Bom dia, estou vindo hoje aqui trazer informações a respeito de marca-passo, uns esclarecimentos bastante práticos. Em primeiro lugar, é importante se ter um conceito que o marca-passo é um aparelho que não mata ninguém e não torna ninguém eterno. Então, parte do seguinte princípio, se você tem uma indicação de marca-passo, não quer dizer que você está com um problema seríssimo no coração ou que a sua vida está abreviada. Pelo contrário, ele vai vir devolver a você uma longevidade e uma qualidade de vida boas em relação ao tratamento da doença que você tem. Um outro dado muito importante é saber o seguinte, se você coloca um marca-passo, nem todos os problemas do seu coração estão resolvidos. Você tem que partir do princípio que o marca-passo vai tratar um defeito do sistema elétrico do seu coração. Então, existem duas situações. Pode haver uma doença específica do sistema elétrico do coração, ou seja, em termos bem práticos, a fiação enferrujou. E você vai lá e vai colocar fios novos e um marca-passo para manter o seu coração batendo no ritmo adequado. Ou, por outro lado, você tem uma doença cardíaca que levou também a um problema de ritmo no coração e que precisa ser regulado por um marca-passo. São situações diferentes. Mas o principal critério que eu gostaria de deixar como mensagem é o seguinte, não é o fato de você colocar um marca-passo que você tem que abandonar o seu cardiologista. Pelo contrário, com o marca-passo você precisa um acompanhamento com o seu cardiologista periódico da doença que levou ao implante do marca-passo e um acompanhamento com o seu cirurgião do seu marca-passo. É muito importante que você faça uma consulta. A gente normalmente recomenda de seis em seis meses para controle do marca-passo. E a consulta com o cardiologista, ela vai ficar de acordo com o que o cardiologista determinar. Se a sua doença precisar de consultas regulares, você deve ir regularmente ao seu cardiologista, independente ou não do seu marca-passo. Se a sua doença não determinar uma periodicidade tão pequena, você pode ir com o prazo que ele determinar, às vezes um prazo mais longo. Mas fica esse recado. O marca-passo trata especificamente um defeito de condução do coração. E esse defeito corrigido pelo marca-passo vai melhorar o seu sintoma, que às vezes pode ser de uma síncope, de um desmaio, ou vai melhorar a sua capacidade física, porque às vezes o seu coração pode estar batendo lento. E aí o marca-passo vai corrigir isso. Muito obrigado! E aí e ozinho também pode ser de um último 보rato com ele. E aí E aí E aí E aí